Vem com a Judea Marques Um coração destino incerto Com minhas mãos catorze restos De tudo que ainda restou em mim Com medo de medo de quem eu sou Olhei e não vi ninguém Em casa sozinho também Já não sei o que fazer Com medo de medo de quem eu sou Como um jogo me viciei Nesse amor errei eu me joguei Tão inocente eu vi você E sem querer eu me apaixonei O que sei, só o que sei Não é difícil imaginar O perigoso é se entregar Pois vi o fim em minhas mãos Mas resolvi seguir meu coração Como um jogo me viciei Nesse amor errei eu me joguei Tão inocente eu vi você E sem querer eu me apaixonei Eu cansei de tanto tentar Me tirar Me tirar dessa montanha O sal O que sei, só o que sei O que sei, só o que sei E te amar foi me perder E te amar foi me perder